Nós encaminhamos no dia de hoje o ofício do gabinete de número 39 de 2021 aos conselheiros administrativos do Instituto de Arquitetos do Brasil. Eu vou ler o início. Foi postado no Facebook da Prefeitura de Niterói uma notícia acerca de um projeto de requalificação da Orla de Charitas. Quando então tomamos conhecimento da existência de uma parceria com o Instituto de Arquitetos do Brasil para a realização de um concurso de projetos em que pese reconhecermos a louvável e já conhecida intenção deste Instituto em contribuir com o poder público, no caso em tela, nos cabe destacar que a divulgação deste concurso despertou algumas preocupações, presidente Kau, em nosso mandato e nos demais setores que militam historicamente em defesa da gestão democrática da Orla da nossa cidade. Destacamos inicialmente que há alguns fatores extremamente importantes que, infelizmente, vêm sendo ignorados pela Secretaria de Urbanismo e Mobilidade de Niterói ao longo deste processo chamado de, abre aspas, requalificação da Orla de Charitas. Então o que significa requalificar? Significa transformar a Orla de Charitas numa Copacabana com licitações para os empregados, amigos dos governantes de plantão, com aprovações escabrosas, como aprovação do plano do shopping no Marquês de Paraná invadindo a área de preservação permanente? É isso que, por incompetência ou corrupção, foi aprovado. Então não dá para, por exemplo, envolver o IAB, é por isso que nós encaminhamos o ofício ao IAB, não dá para envolver uma entidade respeitada como o IAB imaginando que nada foi feito para a discussão da Orla de Niterói como se nós não tivéssemos o projeto Orla discutido com a população de 2010 a 2012, termo de adesão assinado pelo Rodrigo Neves com a União em 2017 e plano diretor que aprovou, categoricamente, palavra por palavra, em defesa daqueles que trabalham na cidade enquanto piosteiros, aprovou a permanência. Então que projeto Orla vai ser feito esse, coordenado pelo IAB, envolvendo o IAB sem chamar a sociedade civil a considerações que faz desde 2010? Sem considerar a associação dos quiosqueiros de charitas. Que discussão é essa tecnocrática, elitista, que considera que a visão de mundo que tem é a visão que interessa a si próprio e àqueles que, escondidamente, nos restaurantes da madrugada, articulam projetos urbanísticos para a cidade para cada vez mais enriquecer. Já tivemos nessa cidade, e essa casa foi palco, uma fraude no processo legislativo da Estrada Frois. Nós estamos advertindo ao IAB para que não se deixe utilizar, não se deixe manipular por um governo municipal, na pessoa do secretário de urbanismo, que envolve o Instituto de Arquitetos do Brasil para dar um caráter democrático e participativo a algo que já teve muita participação desde o ano de 2010, portanto, há 11 anos atrás. Queremos deixar aqui esse registro e vamos partir para o pedido de esclarecimentos ao secretário de urbanismo. Obrigado. 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 Obrigado.